Bom dia, pessoal! Hoje é dia de mais um Bate e Volta desde Londres e hoje a gente vai conhecer uma cidadezinha bem charmosa localizada no sul da Inglaterra. O nome dessa cidade é Chichester. E hoje a gente vai começar o nosso passeio pelas ruínas de um palácio romano aqui na região de Chichester, que foi construído no ano de 43 d.C. Bom, gente, para chegar aqui nesse palácio romano, nas ruínas desse palácio romano aqui em Chichester, fica a 40 minutos andando de Chichester ou então vocês podem descer na estação de Fishbourne, que fica muito próximo de Chichester. E a entrada aqui não é gratuita, tem que se pagar 13 libras por pessoa para poder entrar. Eu acho que vale super a pena porque uma construção romana dessa que vocês vão ver não se vê todo dia. Esse palácio romano foi descoberto por acaso aqui em Chichester. Estavam fazendo construções aqui no ano de 1805 e eles por acaso descobriram aqui essas ruínas desse palácio romano. Após a descoberta do palácio, também foram descobertos aqui vários vestígios de azulejos romanos. E no ano de 1961, a Sociedade Arqueológica do Sussex, que é onde fica a cidade de Chichester, a região da Inglaterra que fica a cidade, investiu pesado na arqueologia aqui nessa região. E entre os anos de 1995 e 1999, durante essas escavações arqueológicas, foram descobertos mais de mil e duzentos artefatos romanos, datados do ano de 43 a.C. É uma descoberta muito incrível e muito valiosa para a arqueologia aqui da Inglaterra. E aqui você pode vestir uma roupa romana e tirar foto como se você fosse um romano do ano 43 d.C. Olha só, estou parecendo o romano? E essa aqui é a maquete do palácio, de como ele era originalmente. Bom, a visita aqui consiste num pequeno museu que mostra os artefatos que eles encontraram aqui no palácio e a parte do palácio em si onde estão os mosaicos. E a gente está aqui em frente o maior e mais bem preservado mosaico aqui da exposição, que é o mosaico do Cupido e do Golfinho. Ele está quase cem por cento preservado. É muito lindo e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, acabamos aqui a nossa visita no palácio romano. Eu fiquei apaixonado com a visita, confesso para vocês que eu fiquei surpreendido. A parte que eu mais gostei foi a parte dos mosaicos, porque tem muitos mosaicos romanos aqui. Eu nunca tinha visto mosaicos romanos no sítio em que ele foi escavado. Já tinha visto alguns fragmentos em museus, mas essa é a primeira vez que eu vi mosaicos romanos no sítio arqueológico que ele foi encontrado. Eu achei muito incrível a visita. A gente está no jardim exterior aqui, é um jardim bem bonito. Dá para sentar e relaxar, mas agora a gente vai pegar o trem e vamos visitar Tichester. Vamos visitar a cidade em si. Bom pessoal, chegamos aqui em Tichester. A Tichester é uma cidade que fica localizada em West Sussex, fica no sul da Inglaterra. E é uma cidade que foi fundada pelo Império Romano no ano 43 d.C. E o centro histórico da cidade, ele preserva muito daquela arquitetura medieval. Boa parte da arquitetura medieval no centro da cidade está bem preservada. A gente está caminhando aqui pela High Street. Estamos indo em direção a nossa primeira parada aqui do vídeo. E depois a gente vai seguir para a linda catedral aqui de Tichester, que é muito famosa aqui na região. Bom pessoal, no meio da High Street aqui de Tichester, a gente chega na primeira parada, no primeiro ponto turístico aqui da cidade, que é a Tichester's Cross, que é esse monumento aqui atrás de mim. Esse monumento, ele foi construído no encontro das quatro principais ruas aqui de Tichester. E ele foi mandado construir pelo bispo da cidade, Edward Story, no ano de 1477. Essa estrutura aqui, ela servia como um ponto de mercado aqui para a cidade. As pessoas vinham aqui para essa região, colocavam as barraquinhas para vender os seus produtos. E era também um local de encontro das pessoas. Era como se fosse um ponto de encontro central da cidade. É uma estrutura que tem uma arquitetura medieval impressionante e muito bem preservada. E é um dos pontos turísticos aqui de Tichester mais famosos. Um fato interessante desse monumento é que em cada lado virado para cada rua, tem um relógio no topo, para que as pessoas soubessem a hora quando estivessem se aproximando aqui do centro da cidade. Bom pessoal, do lado da Tichester Cross fica a Catedral de Tichester, que a gente está chegando na frente dela aqui agora. É uma catedral muito linda. E essa catedral aqui, ela tem uma peculiaridade muito diferente das outras catedrais aqui da Inglaterra, que já já eu explico para vocês. Deixa eu chegar na porta principal dela, que eu já conto um pouquinho da história tanto da catedral e qual é essa peculiaridade que ela tem. Bom pessoal, a Catedral de Tichester foi construída em uma arquitetura gótica incrível. Ela foi construída no ano de 1075, porém ela só foi consagrada no ano de 1108, consagrada pela Igreja Católica. Entre 1114 e 1187, a catedral sofreu dois incêndios que destruíram parte do lado direito da catedral e o teto que era feito de madeira. O então bispo da catedral, Sefrid II, reconstruiu o telhado da catedral em pedra e ela foi reconsagrada no ano de 1199. Essa catedral, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Quando ela foi construída, ela não tinha uma torre do sino. Essa torre do sino, ela foi iniciada no ano de 1400, ficando no edifício adjacente ao edifício da catedral. Que é esse edifício que está aqui do lado, que eu já vou mostrar para vocês. É uma das poucas catedrais aqui da Inglaterra que tem a torre do sino separada da igreja. Um fato bem curioso sobre essa catedral é que no ano de 1276, o corpo do bispo de Tichister, Richard Witt, que era o padroeiro da cidade, ele foi transferido aqui para dentro da catedral. Isso causou um alvoroço muito grande aqui na região, que atraiu visitantes de todos os lados, inclusive do rei Eduardo I. Essa aqui é a estátua do Richard Witt, que é um santo católico, ele foi canonizado pelo Papa e ele é o santo padroeiro aqui da cidade. Como eu mencionei anteriormente, o corpo dele está enterrado aqui na catedral até hoje. Bom pessoal, a entrada aqui na catedral de Tichister é gratuita, mas eles encorajam as pessoas a fazerem uma doação de 5 libras para que eles possam manter a catedral aberta gratuitamente para o público. Obviamente, se você não puder e não quiser doar 5 libras, está tudo certo. Pode entrar para poder visitar. A gente vai fazer isso agora, porque eu estou doido para ver essa catedral por dentro. Bom pessoal, logo na entrada a gente consegue ver aqui a pia batismal aqui da catedral, que é feita de cobre, muito interessante. A maior parte das pias batismais que eu já vi nas igrejas é de pedra e essa aqui é revestida com cobre. Gente, essa catedral é extremamente linda. Eu estou apaixonado com a arquitetura e principalmente com os vitrais aqui da catedral. Esses vitrais aqui atrás são incrivelmente lindos e eu já vou mostrar para vocês. Eles são gigantescos. Bom, e na parte de trás do altar principal da catedral de Chichester fica o túmulo do Richard Witch, que era o santo padroeiro aqui da cidade, que até o rei Eduardo I veio aqui para visitar o túmulo dele. É esse túmulo aqui atrás de mim. Gente, olha que interessante. Isso aqui é um mural com a foto e o nome de todos os bispos aqui da catedral. Bom, gente, a gente acabou de visitar a catedral. Eu fiquei tão apaixonado, eu fiquei perdido lá dentro muito tempo. Nossa, é muito lindo. A gente agora está caminhando para o Jardim do Bispo, que é um jardim privado aqui da catedral. A gente está caminhando para lá agora, mas olha, vale super a pena entrar nessa catedral. É gratuito para visitar, você faz uma doação se você quiser e é muito linda. A catedral também é gigantesca, é bem grande e dá fotos incríveis. Bom, pessoal, atrás de mim aqui, onde vocês veem esse portão, está o Palácio do Bispo de Titista. Não dá para entrar no palácio porque ele serve como local de administração da catedral. A gente está aqui nos jardins desse palácio e a gente está procurando aqui um vestígio da muralha romana que circundava toda a cidade. É por aqui nesse jardim, a gente ainda não encontrou, mas a gente vai encontrar e mostrar para vocês. Gente, eu encontrei a outra cidade. Essa muralha romana, ela fica do lado de fora do jardim. Na verdade, ela serve também de fortificação aqui para o jardim. Ela servia de fortificação para a cidade e olha como ela está muito bem preservada. É uma das muralhas romanas mais bem preservadas que eu já vi aqui na Inglaterra. Bom, pessoal, a gente agora está indo visitar o The Noviu Museum, que é um museu gratuito aqui de Titista, que ele foi construído no local onde havia os banhos termais romanos aqui da cidade. Esse museu, ele conta também um pouco da história de Titista, desde a época romana até os momentos atuais da cidade. Ele tem mais de 500 mil artefatos dentro dele e por ser gratuito e bem pequenininho também, eu acho que é uma boa visita para se fazer quando estiver aqui na cidade. Bom, gente, esses aqui são os vestígios dos banhos termais romanos aqui da cidade. Fica dentro do museu, no andar térreo e também tem o primeiro andar que também é aberto ao público gratuitamente para poder visitar. Bom, eu acabei de visitar o museu, ele é bem pequenininho, tem só dois andares. Na parte térreo do museu, você consegue ver os restos do que eram os banhos termais romanos aqui da cidade. E quando você sobe no topo do último andar do museu, você consegue ter uma vista bem legal sobre a catedral. Você não demora nem meia hora para ver o museu, ele é bem pequenininho mesmo, mas eu acho que vale a pena, principalmente por causa dos banhos termais romanos que ficavam aqui. Uma coisa que a gente fica sempre impressionado quando a gente visita uma cidadezinha do interior da Inglaterra é a simpatia e a alegria das pessoas. Gente, em Londres o povo está sempre com tanta pressa. É um mau humor que Jesus Cristo! Mas toda cidadezinha que a gente visita aqui no interior da Inglaterra, as pessoas fazem questão de parar para conversar com você na rua. não te conhecem, mas cumprimentam, param para conversar, oferecem para tirar foto. Isso é muito legal. Quem dera que em Londres fosse assim também, né? Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui em direção à Guild Hall e a gente encontrou aqui mais um pedaço da Muralha Romana, que essa aqui também está muito bem preservada. A herança romana dessa cidade aqui é a mais bem preservada das cidades da Inglaterra que eu já visitei, que tem alguma coisa do Império Romano para poder ver. Muito interessante isso, eles preservaram muito bem. Bom, pessoal, se locomover aqui dentro de X-Sister é muito fácil, a cidade é muito pequenininha, dá para fazer tudo a pé, mas eu uso sim o GPS em algumas vezes para não perder muito tempo e ficar entrando em rua que não vai me levar no destino que eu quero ir, né? Se vocês precisam de internet quando viajam, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do chip virtual da Passeiros Promo, que tem sempre muitos descontos e eu acho que vale super a pena. Bom, gente, esse aqui é um antigo prédio da Guild Hall aqui da cidade, que era a prefeitura aqui da cidade. Hoje ele é um ponto turístico, mas infelizmente não dá para entrar para ver por dentro, só mesmo a construção medieval por fora. Ele fica dentro de um parque muito bonito na parte norte da cidade, é muito fácil de encontrar, como eu disse, andar aqui é muito simples, pois a cidade é muito pequenininha e eu acho que vale a pena vir aqui, não só pela construção medieval, mas pelo parque para dar uma refrescada, principalmente num dia quente e gostoso como está hoje, finalmente o sol saiu. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui de Chichester, uma cidade muito linda aqui no sul da Inglaterra, que eu super recomendo que vocês visitem. Foi um roteiro completo, a gente visitou todos os pontos turísticos da cidade e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal, deixa um comentário maneiro aqui para gerar engajamento no vídeo e a gente se vê num próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!